Fica relaxadão aí, dá pra provar todos Esse aí parece legal, quero experimentar esse aí Esse não é pra tragar não, esse é tipo charutinho Entendeu? Não, não, não Tudo uma questão de diálogo, olha aí Deixa eu ver o resolvido É pronto, resolvido, quer fumar? Se mata aí, cara Pra morrer durante 3 horas Aqui tem uns câncer vários, né? Toma no cu Porra de maconheiro fresco do caralho